E aí galera, tudo bem? Eu tô aqui no Teatro Irene Ravache, na estreia, na grande estreia da peça da Luísa, participação da Luísa Fonda. Agora são 8 horas e 20 minutos, tô aqui na fila pra compra do ingresso, tá vendo? Tá concorrida aqui a sessão, hein? Vai ser a estreia da peça onde a Luísa participa, certo? Não sei se vai poder gravar, mas no caso, vamos aí, ok? Vamos aguardar. Parou! Vocês estão aí, falando pra lá e pra cá, sendo que lá fora, os pátrios estão cantando. O que que é isso? Quero maldade em todo lugar. A morte de um justo. Entendia se... sobre a terra... Você tá entendendo alguma coisa? Ai, meu pé! Cala, cala! Cala, cala! Tudo isso? Ah, não precisa nada não, né? É, a morte de um justo. Deus, uma noite linda. Ou a gente coloca ele dentro de um arquário. Aí a gente enfeita. A gente enfeita o nome. Vamos embora. Ei, 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 quem são vocês? Bruxa. Bruxa? E as nossas coisas? A Caolha? Levou. Quem é Caolha? Mais chato. Vamos tocar ela. Fala! Fala! Onde tá? Eu já disse, Caolha. Levou. Caolha. Alô. E quem é esse que eu fiz também? E quem é esse que eu fiz? Outro bruxo, só que não é tão malvado quanto a Caolha. O que a gente tem a ver com isso? Eu sei lá. Especificamente nada. É uma coisa. É o que eu fiz. Botar um pouco mais a gente por aí. Não, 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 não! Não, não, não! Vem, 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 vem! Não, sério! Quero, como que vocês vão enxergar com as perninhas de jeito? Parece perna de macarrão. Ou se preferir de formiga. Obrigada, Lu. Não chega mais rápido. Não tô vendo. Cricatriz, Ju, eu não tô na casa de vocês. Ela não é casa. É o que não? A gente tem bicho. A gente tá presa. Vocês estão presas? Vocês estão presas? Como é que eu acho que não é? Pegar a chave? Ah, a gente não tem a chave. Pra Caolha. A chave que ela tem vocês. Ah, tá. Não tem alguma outra forma da gente ajudar vocês? Com gritos ou algo assim? Ah, tem uma música. Nosso pai toca um límite. Vamos ver uma edição, pode? Vamos. O que é que você fez? Vai, mano. Vai. Vai, dá pra mim. Ai, criancinhas. Que dó de vocês. Olha a minha senhora jata. Ela é linda, né? Eu sei. Vê. Caramba. O que você fez? Ele foi. Olha a minha senhora jata. Olha a minha senhora jata. Ela é linda, né? Eu sei. Meu, você tá louco deixar ela sozinha? Vou pegar a água pra ela. Ah, é? Pega a água. Pega mesmo. Aí ela some daqui. Aí a bruxa vai ficar muito brava com você. Parabéns. Viu? Você é muito esperto. Você só tá aqui então comigo que eu queria uma lancinha. Ai, já. Você queria, né? Dá licença. Meu. Ai. Ai, tá custando. Ai, que custante. Para com... Ai, que custante. 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 Liberdade! Êêêê! Ai, meu Deus! Pelo menos vocês tentaram, né? Entendo, mas a aplausos funcionam. A gente é muito poderoso. Exatamente. Isso não vai funcionar com a gente. A gente não funciona mais com a gente. A não ser se for tocada por uma pessoa muito mais poderosa. Coisas que vocês não são. Não é o caso. É. Mas se vocês três se lindíssem, poderiam, né? Se livrar da bruxa suprema. Nossa, isso seria a melhor coisa do mundo. Porque se vocês dois quisessem, vocês poderiam se livrar delas três. É. Opa. Acho que não, né? Sabia que eu percebi que ela age assim com a gente como se fosse um lixo. E a gente não é, tá, meu bem? E a gente elogia muito ela. Um pouco. Tô bem convida. Não ficou nada. É. Viu? Todo mundo dentro. É. É você. Queria que eu queria falar. O que é que você vai fazer agora? Não tá na vassoura. Não tá na vassoura. Não tá na vassoura jovem. Não tá na vassoura. É você. Vamos, 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 vamos. A Bena, a Manu, a Letícia, a Isabela, a Cláudia, a Letícia, a Stephanie, a Thaís, o Murilo, a Guilherme e a Luísa. Muito obrigada a todos. Para a gente ter um pouquinho de respirar e tal, eu vou pedir para os pais esperarem os alunos lá fora para a gente ir liberando aqui o teatro, tá bom? Muito obrigada. Parabéns. É isso aí, gente. Mais um dia diferente na vida da Luísa Fonda. E que os dias do ano de 2018 continuem diferentes e felizes. Certo, Luísa? Tamo junto. Tchau, Luísa. Tchau, Luísa.